Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o David Lito, arte-educador aqui na cidade de Jundiaí e um dos responsáveis pelas oficinas de Maracatu. Essa aqui é a nossa sexta videoaula e nela a gente vai entrar um pouquinho no toque de imalê. É um toque mais swingado do que o primeiro que nós fizemos, tem algumas batidas a mais, tem uma intensidade também um pouco maior do que o toque de marcação, e a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho como a gente toca essa batida, o imalê. Algumas informações são interessantes de nós reforçarmos para que seu aprendizado se torne um pouco mais fácil. Então a questão da mão direita, para quem é destro, a baqueta mais forte, a baqueta maior na mão direita, a baqueta mais fina na mão esquerda, e se você for canhoto, é só você inverter a baqueta grossa na mão esquerda e a fina na mão direita. Para tocar o tambor, a gente não pode esquecer nunca de bater sempre no meio do tambor, porque se a gente bater nas laterais dele aqui, a gente acaba ou machucando a mão, ou furando a pele do tambor. O toque de imalê, a gente começa sempre com a batida mais forte também. Então a primeira batida dela vai ser um boom! Então a gente vai solfejar, a gente vai de alguma maneira relembrar aquilo que a gente aprendeu nas aulas de marcação, para que facilite o nosso contato com essa batida. Então o solfejo dela, para a gente fazer com a boca, vai ser um boom! Então o boom e o cá, lembrando, aqui na nossa mão direita, e o to aqui na nossa mão esquerda. Eu vou começar fazendo com menos intensidade, um pouquinho devagar para vocês assimilarem. Vou fazer sem o caixa, acompanhando, e depois eu vou pedir para o caixa entrar, para que a gente consiga colocar ela dentro do ritmo, acompanhando com o caixa. Então, solfejando de novo no ar, para facilitar. No tambor. Então, se vocês repararem, as duas últimas eu faço com a mão direita, né? Porque eu estou terminando a batida e iniciando ela novamente. Então, as últimas duas batidas, né, do compasso inteiro, são com a mão direita. Boom! Tocar, 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 boom! Já inicio novamente o toque, ok? Vamos fazer com o caixa um pouquinho, vou começar devagar, né? E depois eu vou aumentando a intensidade, para que você consiga ter uma percepção da leitura, né? Dessa batida, ok? Vamos lá então. Um, dois, três, quatro. Isso é tudo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. É isso. A gente também sempre pede, assim como nas outras aulas, a gente vai reforçando isso, para que a gente tente fazer a batida, quando a gente vestir o tambor, a gente acompanhar aqui, nesses passinhos com o corpo, para a gente interagir cada vez mais com o instrumento. Ter essa liberdade, brincar com o instrumento, se sentir bem livre. Você que está começando, que ainda não tem essa habilidade, essa ginga com o tambor, fique tranquilo, pode fazer parado mesmo, e aos poucos você mesmo vai tentando colocar um passo, não tem problema se errar, isso faz parte do aprendizado, então fiquem tranquilos quanto a isso. Se você conseguir, você que já toca, você que está tentando aprender um pouquinho mais, se você conseguir fazer essa coisa aqui de dançar, de estar junto com o instrumento, é muito legal, vai fazer você tocar muito melhor. Ok? Eu vou fazer um pouquinho mais dela, e a gente vai dando sequência nos próximos encontros. Hoje eu vou ficar só no emalê mesmo, não vou colocar a convenção, e aí no nosso próximo encontro a gente tenta colocar os dois, assim como nós fizemos com o toque de marcação. Beleza? Para a gente chamar esse toque aqui, quando a gente estiver na frente lá, ou alguém estiver chamando para a gente mudar de toque no baque. Então lembrando, marcação número 1, e malê número 2. Beleza? Toque 2 e malê. Vou fazer mais um pouquinho, eu espero que você esteja gostando aí dos nossos encontros, e a gente aguarda você na próxima videoaula. Ok? Muito obrigado aí, Axé, a todo mundo, e vamos seguir de malê. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Valeu, galera! Muito obrigado a todos! Até a próxima aula! Tchau! Tchau!